Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você. Que essa paz possa inundar o seu coração trazendo tranquilidade, retirando toda a ansiedade, fazendo com que você possa ter tranquilidade para esperar em Deus aquilo que só Ele pode fazer. E que você tenha disposição e sabedoria para fazer aquilo que só você pode fazer. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu estou trazendo para você nesse momento a nossa Palavra da Noite. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero colocar a vida dessas pessoas, as quais deixaram seus nomes anotados aqui nos comentários. São pessoas que esperam em Ti, que confiam em Ti, Senhor. Pessoas que acreditam na Tua Palavra, nas Tuas promessas, pessoas que confiam na Tua misericórdia. Por isso, nós nos achegamos confiadamente diante do Teu trono da graça, para pedir que o Senhor, nesse dia, coloque Sua mão sobre cada um de nós. Há momentos em que o que nós mais precisamos é alguém que estenda a mão, repouse sobre o nosso ombro e diga Coragem, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, ajuda cada pessoa nesse dia a viver de forma maiúscula, a enfrentar os desafios e vencê-los. Ajude cada um de nós a superar os desafios que nós temos ao longo desse dia. Há muitas pessoas lutando contra a enfermidade que se instalou. Há outros lutando para sair da crise financeira, das dívidas, das dificuldades, em busca de uma porta de emprego, em busca de um recurso ou em busca de uma causa na justiça. Olha para essas pessoas, papai querido, e ajude-as. Elas precisam de um socorro urgente em suas vidas. Há também as pessoas que estão desesperadas para trazer restauração para a sua relação. Pessoas que precisam urgentemente que o Senhor acuda, que o Senhor ampare, que o Senhor traga restauração ao seu casamento, à sua família, ao seu relacionamento. Há pessoas, ó Pai, que lutam para ter a alegria de volta. São pessoas que, talvez por uma depressão, viram a sua alegria se esvair pelas mãos. Lutam para abrir os olhos e viver. Ajuda essas pessoas que, ao ouvir a minha voz, elas possam sentir a alegria que vem do Espírito Santo. Elas possam abrir um sorriso e viver esse dia glorificando o nome de Jesus Cristo. E, acima de tudo, Senhor, eu quero pedir que o Senhor prepare o nosso coração para essa palavra que será ministrada. que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor faça com que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações, que ela possa nos trazer amparo, conforto, a resposta aos nossos questionamentos, que ela possa nos sustentar, que ela possa nos guiar, nos iluminar, que essa palavra, Senhor, possa realmente abrir os nossos olhos, tirar de nós a culpa, o medo e nos dar ousadia, intrepidez, coragem, fé, ânimo que nós possamos ser tomados de sentimentos bons para viver esse dia na Tua presença. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém! E agora é hora de preparar o coração para receber a Palavra de Deus. Olha, a Palavra de Deus que eu vou trazer agora pode ser a resposta à Tua oração. A Palavra de Deus que nós vamos ouvir agora pode ser uma orientação de Deus para que você saiba dar os passos certos em direção daquilo que você busca, que você almeja. A Palavra de Deus, ela traz orientação. Ela nos conduz a um lugar de acerto, de paz e tranquilidade. E eu estou trazendo diariamente aqui no canal uma Palavra de Deus para você. Para ajudar você a tomar boas decisões. Para ajudar você a entender um pouco melhor a vida. Para ajudar você a se fortalecer em meio às lutas. Mas para que você receba essa palavra diariamente, você precisa checar a sua notificação. Inscreva-se no canal, aí no botão inscrever-se. Clica no sininho e veja se tem a opção todas. Clica nessa opção para que você receba diariamente a notificação dos vídeos que nós publicamos aqui. Tá bom? Então, aproveita e já deixa o seu gostei. Aperta no joinha aí. Isso, aperta no joinha. E eu quero fazer um apelo. Para você compartilhar essa palavra hoje com sete pessoas. Sete pessoas. E veja o que Deus fará na tua vida. É algo extraordinário. Mas você precisa se comprometer em espalhar essa palavra. Faça isso. E que Deus te retribua. Abra comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías. Eu quero ler com você o capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Está escrito assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui está mais uma das muitas profecias messiânicas do profeta Isaías. É interessante que muitas das profecias relacionadas à vinda do Messias estão contidas especialmente no livro do profeta Isaías, que profetizou por volta de 650 a 700 anos antes de Cristo. E isso nos mostra algo muito interessante. Muito interessante. Porque muitos de nós imaginamos que Deus demora para nos atender em nossos pedidos, em nossas situações em que nós precisamos de socorro. Mas olha, o nosso Deus está sempre muito, muito, muito à frente do que nós podemos imaginar. E o nosso Deus, ele sempre se antecipa à nossa situação de adversidade. Especialmente porque, se não fosse o nosso Deus se antecipar, muitos de nós já teríamos sucumbido diante de situações assim. Muitos de nós não teríamos suportado, resistido e nos mantido em pé. Então, pega essa palavra para você agora. O teu Deus está muito à frente. Antes que o problema chegue, Deus já está providenciando o livramento. Deus já está dando um jeito para que você tenha sabedoria, discernimento e que você possa lidar com isso. Sabe aquele ditado que a gente ouve dizer por aí? Deus tarda, mas não falha. Esse é um ditado que não faz sentido. Deus nunca, repito, nunca tarda. Deus está sempre à frente. Deus sabe de tudo o que vai acontecer. 700 anos antes de nascer Jesus, Deus já estava falando qual era a situação que estava vivendo aquele povo. Se você olhar no início desse capítulo 9 do livro do profeta Isaías, você vai ver lá escrito, O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse é o versículo 1 do capítulo 9. Ou seja, 700 anos antes Deus já olhava e via a condição daquele povo. Sabe? E Deus já estava preparando o livramento, Deus já estava preparando o seu plano da salvação para salvar aquele povo. Aquele povo que virou as costas para Ele. Aquele povo que decidiu sair debaixo da mão de Deus e começou a andar em trevas. Sabe por quê? A vida sem Jesus é vida de trevas, de escuridão. Escuridão que nos leva ao erro. Escuridão que nos faz tropeçar. Escuridão que nos leva a escolhas que depois nos trazem dor, angústia e sofrimento. Erramos por quê? Porque estamos afetados pela cegueira da escuridão. Mas, quando Jesus vem para a nossa vida, Ele ilumina. Ele abre os nossos olhos. Ele nos faz enxergar. E olha, olhando para esse texto, eu percebo que, diante das trevas, diante daquele lugar de escuridão, Deus anuncia a libertação. E Deus restaura a alegria desse povo. E Deus não traz qualquer alegria, não. Deus traz uma alegria em comum. Que alegria é essa? É uma alegria que se manifesta mesmo em lugares de dor, em cenários de sofrimento. E você vê isso nas vidas das pessoas que temem a Jesus. Na vida das pessoas que servem a Jesus. É interessante que você olha para pessoas que servem a Jesus, às vezes, mesmo diante da morte, mesmo diante de dor, de sofrimento, elas conseguem ter paz e alegria. Por quê? Porque o nosso Deus é o único que dá esse tipo de alegria. E esse Deus, a despeito de ter sido ofendido, ultrajado, traído, Ele nos anuncia a absolvição da nossa culpa. do nosso pecado. Ele anuncia a reconciliação. E a reconciliação vem por meio de quem? Por meio do nosso mestre. E aqui, para aquele povo que estava em trevas, vivendo uma vida completamente desgraçada, Deus anuncia que um menino irá nascer. e esse menino vai ter sobre os seus ombros um governo. E esse menino será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu gostaria de refletir com você agora acerca dessas características desse governo de Jesus. Um governo do maravilhoso conselheiro. veja como isso é importante para nós. Quem de nós já não chegou numa situação onde a gente queria muito um conselho, o conselho de alguém com sabedoria, que pudesse enxergar além e pudesse nos dar uma ajuda na hora de tomar uma decisão, de tomar uma decisão de ficar ou partir, de lutar por uma reconciliação ou deixar para trás aquela etapa. Quem de nós um dia já não precisou de um conselho que fosse um conselho certeiro, que nos acalmasse o coração? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, com Jesus você tem um conselheiro, um ajudador, um consolador que se chama Espírito Santo. Ele pode te aconselhar aí onde você está. Agora, o governo desse nosso querido e amado Jesus é um governo de um Deus forte. E o que nos diz isso? que esse Deus vence todas as batalhas. Esse Deus não conhece a derrota. Esse Deus sempre vence. Basta que nós estejamos ao lado dele e nós seremos não apenas vencedores, mas conforme disse o apóstolo Paulo, em Cristo somos mais do que vencedores. talvez talvez esse seja um momento de dificuldade, um momento até de derrota na sua vida, mas calma, a história ainda não acabou. Deus agindo em teu favor vai te conduzir à vitória. E já já eu explico como é que faz para Deus agir em teu favor, mas antes eu quero dizer que esse Deus é também pai da eternidade. foi Jesus Cristo que disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida de eternidade e não é uma eternidade qualquer, é uma eternidade da presença de Deus, da glória de Deus, da companhia de Deus. E ele nos oferece isso gratuitamente. E mais do que isso, para aqueles que vivem guerras, para aqueles que vivem tribulação, para aqueles que vivem num mundo conturbado, numa história conturbada, num lugar onde a pessoa é atormentada por situações que às vezes afligem e atacam a alma, ele vem para dizer eu sou o príncipe da paz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu a dou, não a dou como o mundo a dá. Sabe por quê? A paz desse Jesus é a paz que transcende, é a paz que refrigera a alma e é a paz que não depende de circunstância, é uma paz que está na saúde mas não vai embora na doença, é uma paz que está na prosperidade e permanece nos momentos de dificuldade, de escassez, é uma paz que está conosco, estejamos nós fazendo tudo direitinho ou mesmo nos momentos em que fraquejamos e erramos essa paz vem para nos estender a mão e nos convidar, levante-se, vamos continuar e eu quero agora convidar você para receber esse governo sobre os seus ombros, sobre a sua vida, esse governo do nosso Senhor Jesus, do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, sabe como? Através da oração, quer ver a manifestação desse Deus forte na sua vida? Ore, clame, busque, bata e abrir-se vou usar o que é que você precisa de Deus nesse dia, vamos pedir? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, Deus forte, nós precisamos da Tua força, Senhor, nesse dia em que estamos começando a nossa jornada, nos preparando para os desafios, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, colocamos-nos diante de Ti para dizer que somos carentes e necessitados da Tua bênção, do Teu milagre, da Tua bondade e da Tua misericórdia, Senhor, eu quero agora apresentar os aflitos, os acamados, os enfermos, os necessitados, as pessoas que estão sofrendo com o Seu casamento, com o Seu relacionamento, com filhos problemáticos, pessoas que estão passando por situações de escassez, desertos, lutas, eu quero apresentar essas pessoas diante de Ti e pedir, Senhor, olha para o clamor do Teu povo, Espírito Santo, visita agora cada lar, cada lugar, cada pessoa que ouve esta oração, estenda a Tua mão para aqueles que estão aflitos, angustiados, necessitados, precisando de um abraço, precisando de um amparo, de um afago, precisando de alguém que lhes estenda a mão e conforte e console o coração. Querido e amado Espírito Santo, venha em nosso favor, socorra aqueles que estão muito necessitados, ajudam-nos, ajudam-nos, fortaleçam-nos, nós somos dependentes de Ti, precisamos do Senhor. Eu oro pedindo, faça um milagre na vida daqueles que me ouvem hoje, Espírito Santo, opera os Teus sinais, as Tuas maravilhas, faça um milagre e glorifica o nome do nosso Senhor Jesus na vida dessas pessoas que vão testemunhar e exaltar o nome do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, para a Tua honra, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Lembre-se de dar o seu gostei, compartilhar essa palavra, inscreva-se no nosso canal e se você tiver um tempinho para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar muito a sua vida, clica aqui e assista esse vídeo. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também. bem.